E o Silas Malafaia resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do atual governo. Ele disse tudo e sem papas na língua. Sem mais delongas, vamos ver aí. Povo abençoado do Brasil, isso é uma vergonha, o cinismo, a safada do governo Lula. Lembra o quebra-quebra do dia 8? Por que Lula não quer mais a CPI? Lembra? Lula chamou de atos terroristas. Atos terroristas são atos contra o Estado. É uma coisa gravíssima. O líder do governo, o signo, o governador Randolfo Rodrigues, falou que tem que ter CPI. É esse que é ávido para montar CPI só para tentar denegrir seus adversários. Igual a CPI da pandemia, que ele protegeu corruptos e tentou atingir Bolsonaro. E diga-se de passagem, o STF isentou Bolsonaro. Olha a vergonha. Olha a vergonha. O Humberto Costa, outro senador petista, protetor de corruptos da CPI da pandemia, disse Lula investirá pesadamente para não ter CPI. Ué, como? Vai comprar? Vai dar cargo? Agora olha. Olha agora Lula dizendo que não quer mais CPI. Olha o cínico do Randolfo. Não, não queremos mais CPI. Por que eles não querem CPI? Sabe por quê? Porque vai cair no colo deles. Um dia antes daquele quebra-quebra, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, informou a 48 agências de 16 ministérios o que podia acontecer. O governo Lula foi omisso. Alexandre de Moraes, você afastou o governador de Brasília. Por que não afastou o ministro da Justiça Flávio Dino, que sabia? A ABIN formou o GSI. Lula sabia, tanto é que é o fora. É uma vergonha. Governo omisso e covarde, que não assume suas responsabilidades e agora não quer CPI, porque vai ficar provado que aquela baderna e aquela bandalha o governo sabia e se omitiu. Agora, olha a vergonha da imprensa brasileira, principalmente do Grupo Globo. Quando os esquerdopatas quebram coisas, a manifestação. Em 2014, tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Manifestação. Invadiram e quebraram o Congresso Nacional em 2017. Manifestação. Tacaram fogo no Ministério da Agricultura em 2017. Manifestação. Agora, olha o Globo. Actos. Isso é uma vergonha. Jornalismo cretino, parcial, que não merece credibilidade. Essa aqui é a verdade. Senadores e deputados, povo, vamos observar, tem que ter a CPI para responsabilizar tanto os que cometeram como o governo omisso e covarde. Deus tenha misericórdia do Brasil. O Silas Malafaia desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Silas Malafaia? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.